Hoje fui passear na cidade paulista de Aguaí, que conta com uma população de 32 mil habitantes. Cidade pequena e tranquila. Cidade pequena e tranquila. Na entrada da cidade tem um lago. Nem é feito a captação de água que abastece Aguaí. Música 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 Igreja Matriz Paróquia Bom Jesus Música Ponte sobre a linha férrea Música Interior da igreja, em estilo clássico. Música 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 Muito obrigado, continuando o próximo vídeo. Música 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 Música